Pessoal, boa tarde, então. Vamos lá, mais um dia, né? Mais um dia de aula, mais uma aula que hoje já teve a aula de matemática gravada, não é isso? E agora nós vamos para a aula de português. Para a aula de português, nós vamos precisar do caderno pautado e do estojo. Ok? Caderno pautado, que é o de linha e o estojo. Esse é o material que nós vamos usar hoje para a nossa aula de português. Enquanto vocês pegam o caderno pautado e o seu estojo, eu vou perguntar ao Bernardo, meu amigão, se ele quer cantarolar uma música para a gente. Quer, Bernardo? Então pode cantar uma música para nós aí. Para começar a tarde do dia 28. Gente, 28 de outubro. Faltam só três dias para o mês acabar. Olha que loucura. Não dá nem para acreditar que passou tão rápido assim, não é verdade? Então vamos lá, Bernardo? Canta uma música para a gente. Bom, Bernardo? Bom, Bernardo! Bom, Bernardo! Bom, Bernardo! Bernardo, que pau, olho, que vidro e nariz, que pica pau, pau, pau Muito bem, Bernardo, obrigada O Laís, Lopes, quer cantar uma musiquinha pra nós? Liga seu microfone, então A galinha pintadinha e o galo palito A galinha usa saia e o galo palito A galinha ficou doente e o galo nem ligou Ventinhos foram correndo pra chamar o seu doutor Seu doutor era um pirururu, a enfermeira era um rubububu E a agulha da injeção era a pena de um pavão Nossa, tá cada dia mais linda cantando, gente, parabéns Agora não pode faltar O Raul canta uma música pequenininha, mas que é muito bonitinha O Raul, vamos lá? A última musiquinha é você que vai cantar Muito obrigado Muito obrigado Saber agradecer Desenvolvimento Que não sou Domingo Mas horas do ano É ruim Olha, hoje o Raul ensinou outra pra gente Que agradecer Seja dias bons ou ruins Mas nós devemos agradecer Isso mesmo, Raul Parabéns Obrigada, viu? Tô gostando de ver Então, pessoal Agora Você vai pegar o seu caderno pautado O seu lápis E vim comigo Bora lá? Minha tela já está aí Hoje Dia 28 Como eu já disse De outubro Três dias pra acabar o mês Vai passar rapidinho Quando chegar no sábado Acabou o mês de outubro E aí vamos começar Mais uma reta no mês de novembro Então escreve aí no seu caderninho A data de hoje 28, 2 e o 8 Do mês de outubro Que é o mês 10 Saúde, príncipe Depois que você escreveu No seu caderno A data de hoje Todo mundo já escreveu A data de hoje Faz um joinha aí pra mim Saúde, Raul Raul também tá gripando Igual a professora Tem que tomar muito suco De laranja De limão Então vamos lá Olha Nós hoje Vamos ter o nosso grupo de palavras O grupo de palavras Com as duas Consoantes M e N Então a primeira Nós vamos começar Eu trouxe até um bichinho Bem bonito Olha os olhos dele Eu queria ter a cor desses olhos aí Letícia Olha E você Letícia Queria ter os olhos Igual desse macaquinho Imagina vocês Com esses olhos azuis A gente Vocês iam ficar chique Eu também Né? Eu queria muito Então vamos lá No nosso caderno Pautado Nós vamos escrever O grupo de palavras Com M Todas as palavras Começam Com a letra M Então vamos ao primeiro Maleta M A L É T A Maleta A segunda palavra A segunda palavra Que nós vamos registrar É o nome desse bichinho lindo aqui Olha Com os olhos azuis Bem bacana Boa tarde, Adria Nós estamos usando o caderno pautado Para a escrita do grupo de palavras Ok Ok, meu príncipe? Ok Ok Então vamos lá Então olha A primeira palavra É maleta A segunda palavra É nome desse animal aí Lindão Macaco Vamos lá M M A C A C O Macaco Macaco Então nós temos aí Livinha Boa tarde Nós estamos fazendo o registro da grupo de palavras no caderno pautado, princesa Combinado? Lindeza Aí nós já escrevemos a primeira palavrinha Que é maleta E a segunda palavrinha que é macaco Ok? Vou dar um tempinho para você aí O Álvaro está chegando aí também Boa tarde, Álvaro Caderno de pautado, Álvaro? Ô professora Pois não, príncipe? Você está no primeiro? Estou Estou na primeira ainda Estou aguardando Caderno pautado Aí nós já escrevemos duas Caderno M? É Nós já escrevemos a primeira palavrinha Mas eu vou te esperar E a segunda palavrinha Estou esperando você E a Lívia Ó A primeira é maleta M A L E T A Vinte e oito Dois Oito Vai Dois Eu vou te esperar Tá, Álvaro? Não precisa ficar preocupado Que eu vou esperar Combinado? Pegar dessa linha E até a linha de baixo Não Até a linha Vamos esperar um pouquinho Para todo mundo Ficar no mesmo ritmo Tá bom, turminha? O Álvaro vai escrever agora A palavra Maleta Ele Livinha A Livinha Já escreveu Maleta E Lívia Vai agora Para Macá Que é a que nós Já escrevemos também Álvaro Está na maleta E a Lívia Mas o Adria Está no Macá Oi, Raul Eu estou quase acabando Bom, mas espera um pouquinho Para o colega Não ficar triste Tá bom? Se você terminar Aí você vai fazendo O Macaquinho Combinado? Ó, Álvaro Na hora que você terminar De escrever a palavrinha Macaco Que é essa aqui M-A-C-A-C-O Você me avisa? Você, Livinha Aí avisa Que eu vou Para a próxima A Lívia Está terminando Álvaro Quer falar Oi, Álvaro Professora Eu já fiz A maleta Macaco Ah, você é esperto Você é esperto demais Menino Parabéns Então agora nós vamos Escrever manga Vou ditar Oi, Livinha Quer falar, princesa? Tá só Tira a mãozinha Tira a mãozinha da boca Para eu entender Você sabia que Não consegui entender O restante Não consegui entender o restante Livinha Seu microfone Está só chiando Daqui a pouco Eu vou tentar ver O que é Ok? Então vamos lá Letícia Oi, gata Ela quis dizer Que ela já terminou De escrever Maleta e Macaco Sério? Você conseguiu Ler isso tudo Na boquinha dela? Ou você leu Não, ela escreveu No bate-papo Ah, no bate-papo Eu já ia lá No bate-papo Obrigada, Letícia Por me ajudar Parabéns De nada Ajudante do dia Obrigada Obrigada, viu, Lívia? Então vamos lá, gente Terceira palavrinha Manga M A N G A Manga Pode ser Manga de blusa Ou pode ser A manga fruta Da gente chupar Agora nós vamos escrever Morango M O R A A M G G O Quem for terminando E quiser ir adiantando O macaquinho Pode, ok? Mexirica Uma frutinha deliciosa M Oi, Laísinha Laís Lopes Quer falar? Eu já acabei Então pode fazer o macaquinho Ok? Enquanto eu termino com os coleguinhas E X E R I C A Mexirica Agora nós vamos para a fruta Que a Magali adora Você sabe qual que é, Léo? A fruta que a Magali adora? Qual que é? Melancia Isso mesmo Melancia Vamos lá M E E E L A N C I A Melancia Melancia Agora nós vamos para a palavra Melão Docinho Saboroso M E E L A A Tio em cima do A O Melão Agora é mesa M Só um minutinho, tá, Raul? E S A. Mesa. Oi, Raul. Já acabei. Já fez o desenho do macaquinho? Então, beleza. Só um minutinho. Última palavrinha com M é mico. Mico pode ser uma coisa que você fez e que as pessoas acharam engraçada ou pode ser o nome de um animal da família dos macacos. M, I, C, O. Mico. Agora que nós já escrevemos todas essas palavrinhas com M, nós vamos passar para o segundo grupo de palavras de hoje e depois quem não fez pode fazer o desenho do macaquinho no grupo do M, ok? Quem já acabou as palavrinhas todas, faz um joinha aí para mim na telinha para eu saber se todo mundo acabou. Lívia já acabou. Raul já acabou. Letícia acabou. Léo acabou. Laís Lopes acabou. Adria acabou. Álvaro terminou, príncipe? Bernardo terminou. Então, vamos lá. Todo mundo terminou. O Matiel terminou, então vamos lá. Segundo grupo de palavras é o grupo de palavras com N. E aí nós colocamos um desenho de um navio com um capitão, olha, mostrando as palavrinhas. Vamos lá, então, começar? A primeira palavra é o nome do desenho que está aí, olha, navio. N A V I O Navio A segunda palavrinha é novelo. Onde a linha vem, chama novelo. N O O V E L O Novelo A terceira palavrinha é nuvem. Pode ser a nuvem do N, Pode ser a nuvem de fumaça, a nuvem que está no céu. N U V E E E M N N Nuvem Está todo mundo conseguindo acompanhar aí? Está tranquilo? O que foi, Raul? O que foi? Olha, eu estou na segunda. Então, vamos. Estou esperando. Estou esperando. Então, vamos. Primeiras palavrinhas, depois o desenho. Quarta palavrinha, pode ser o nome de um leitinho que a gente toma, que chama ninho, ou pode ser o ninho de um passarinho, certo? Vamos lá? Vamos lá? I N H O Ninho Vamos lá, Raulzinho. Vamos lá, Raulzinho. A quinta palavrinha é nota. Pode ser nota de valor de aula, ou pode ser nota de dinheiro. Então, vamos lá. N O T A A Nota A A sexta palavrinha é de uma data muito legal que já está quase chegando, o Natal. Vamos lá, então? Então, N, A, T, A, L, Natal. A penúltima palavrinha, ela vem falando de uma parte do corpo. Ela vem falando de uma parte do corpo que nós usamos para sentir o cheiro. Nariz, vamos lá? N, A, R, I, Z. E, Nariz. Laís já terminou tudo, já vai desenhar o navio. Muito bem, Laís Lopes. E a última palavrinha é o nome de uma frutinha. Essa fruta é vermelhinha e ela dá, assim, um azedinho quando ela não está muito madurinha. Chama nectarina. Uma fruta deliciosa com muita vitamina C, igual laranja e limão. Então, vamos lá? N, E, C, T, T. A, R, muito bem, Laís, que navio lindo. Ficou linda a sua nuvem de chuva. I, N, A, Nectarina. Agora, que você copiou os dois grupos de palavras, você vai fazer os dois desenhos. Um macaco para o primeiro grupo de palavras e um navio para o segundo grupo de palavras. Vamos lá? Vamos lá? Copiou tudo, Raul? Quem já fez o desenho aí e quiser mostrar na telinha? Olha, o barco, o navio do Adria ficou ótimo. Parabéns, Adria. Muito bem. Isso mesmo. Venceu a atividade de hoje. Todo mundo finalizando a atividade. Seguridade. Ok? Pode. Ok. Oi Álvaro, pode ligar seu microfone. Oi, professora. Oi. Já que eu não sei fazer uma capa, eu vi um gorila. Tá bom, não tem problema, não. O importante é você fazer, né? Quer mostrar seu gorila aí pra gente na tela? Agora não. Não? Então tá bom. Oi, Bê. Pode ligar o microfone, Bê. Liga de novo, Bê, que caiu. Eu já terminei. Terminou tudo? Fez o macaco? Fez o navio? Agora vou colorir o macaco. Beleza. Matielo, já terminou tudo, princesa? Já. Já fez o macaquinho e o navio? Já. Quer mostrar pra gente? Quero. Nó, que navio bonito! Nó, o macaco ficou perfeito, hein, Matiel? Marielo, parabéns, colindo o seu desenho. Parabéns. Adria já terminou tudo aí, Adria? Quer mostrar pra gente? Gente, mas que menino desenhista. Ficou ótimo, olha. Esse Adria desenha muito. Olha lá, gente. Parabéns, Adria. Parabéns. Raul, já terminou tudo, Raul? Obrigada. Obrigada. De nada, gatinha. Raul, já terminou tudo? Mostra então pra gente, Raul. Você já terminou tudo? Mostra o macaquinho e o navio pra gente. Ó, o macaco do Léo lá na tela, gente. Olha que legal. Muito bem, macaco tá aí. Cadê o navio? Ah, o navio tá aqui embaixo. Parabéns. Deixa eu ver, Léo, o seu agora, Léo. O seu navio, Léo. Gente, que ótimo ficou o seu, hein, Léo? Meu navio é pirata. E olha o meu macaco. Ficou ótimo. Parabéns. Parabéns. Vou ver o da Lelê agora. Lelê, já terminou, princesa? Quer mostrar pra gente? Seu desenho? Só um minutinho, tá, B? Eu já tô indo aí. Letícia, quer mostrar pra gente seu desenho? Não. Quer não? Tá bom. Eu respeito. Oi, Bernardo. Quer falar? Eu já terminei. Mostra pra gente. Se você quiser, é claro. Primeiro é o macaco. Ficou ótimo. Bem grandão. E o navio. Muito bem. Parabéns. Parabéns, B.O. Que macaco perfeito, Letícia. Ficou ótimo. Parabéns. Desenhista. Essa Letícia é cheia. Olha lá, Letícia fez até o comandante. Essa Letícia fica escondendo, hein, Letícia? Sabe desenhar e esconde da gente. Ficou perfeito, Letícia? Até o comandante com a perninha pra cima ela fez. Parabéns, Lê. Amei. Livinha, quer mostrar pra gente o seu, princesa? Essa Letícia escondendo leite, hein, Letícia? Olha o navio colorido da Lívia. Ficou lindo. Parabéns. Letícia, hoje, além de ajudante do dia, me ajudando, ainda fez perfeito até o comandante. Oi, Raul. Pois não? Posso fechar o caderno? Pode. E o meu comandante, e a pessoa que diz isso, também está bonito. Sim, claro. Oi, Lê. Quer falar, Lê? Não? Era só pra tomar um vento aí no bracinho? Então, pessoal, agora que nós já terminamos, terminamos, você vai fechar o seu caderninho. Olha a Laís Lopes brilhando aí também, gente. Olha lá que lindezas. Vocês estão, assim, arrasando. Show. Parabéns. Viu? Os desenhos ficaram ótimos. Então, ó, por hoje é só. Amanhã a gente se encontra. Eu vou ficando por aqui. Você vai ficando por aí. Um beijo estralado. Um abraço mega apertado. Até amanhã, se Deus quiser, pra mais uma aula. Tchau, turminha. Fica com Deus. Beijo.